Olá queridas famílias, em nossa proposta de hoje queremos oferecer uma atividade psicomotora tão importante na educação infantil. Para realizá-la precisaremos apenas do nosso corpo e nossa atenção, mas antes falaremos um pouco sobre a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento de nossas crianças. A psicomotricidade é uma ciência que auxilia no desenvolvimento das habilidades emocionais, cognitivas e motoras, nas diversas fases da vida do ser humano. A educação infantil tem um papel primordial na vida estudantil de uma pessoa, pois é neste período escolar que a criança amplia a noção do seu corpo e do espaço, tudo isso através de propostas psicomotoras. Por meio da psicomotricidade, as crianças desenvolvem a lateralidade, a organização e noção espacial, o esquema corporal. Quando esse trabalho não é feito com a criança, o seu desenvolvimento fica comprometido, podendo causar problemas de ordem espacial, por exemplo. Assim, a criança poderá ter maior dificuldade para entender os termos direita e esquerda, bem como acompanhar a direção gráfica de leitura e escrita e fazer a distinção de letras específicas, como o P e o B, entre vários outros transtornos que podem aparecer no período pré-escolar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane e, mais uma vez, eu estou aqui para ensinar uma brincadeira para vocês. Eu quero propor uma atividade que nós vamos precisar de bastante atenção e, ao mesmo tempo, nós vamos também coordenar a letra de uma canção com os movimentos do nosso corpo. Vamos tentar fazer juntos essa brincadeira? Vocês que são crianças do Infantil 2, do 6º, talvez já tenham até brincado junto comigo no ano passado, mas eu vou mudar um pouquinho a letra da música para ser um desafio novo para todos vocês. Vamos lá? Eu acho que vocês vão gostar. Vai ser bem divertido! Então, como eu disse, nesta brincadeira nós vamos usar o nosso corpo e nós vamos dizer algumas palavras diferentes. Então, eu vou ensiná-las bem devagar. A primeira palavra é Iapo. Nós vamos falar a palavra Iapo e bater na nossa coxa. Assim, ó. Iapo, Iapo. A segunda palavra é Iá. E nós vamos bater nos nossos ombros, cruzando os braços, ó. Vocês vão cruzar os braços e fazer Iá. A terceira palavra é Iá. E a gente vai estralar os dedos. Vocês vão pegar o polegar e o dedo do meio, juntá-los e estralar. E, 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 E. E, 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 E. E a última palavra é Tuk-Tuk. E nós vamos bater na nossa cabeça. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Oi, gente, tudo bem? E aí, crianças, né? Eu me chamo Maria Eduarda. Eu tenho oito anos e eu vim gravar com a minha tia a dança do Iapo. Ela ensina pra vocês os passos que tem que fazer. Então, agora a gente vai dançar... A gente vai dançar a música, né? Então, vamos lá. Iá, 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 Iá Recordando! Agora queremos ver você brincar! Agora sem cantar! Espero que vocês tenham gostado e foi isso essa dança, mas não tem problema se vocês tiverem errado como eu e a minha tia, não tem problema nenhum, mas espero que vocês tenham se divertido. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Um beijo! Saudades de vocês! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças!